Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui e hoje quem continua ensinando inglês pra nós é o Foo Fighters. Lembra que eu falei na aula sobre Rescued, a música nova do álbum novo que tá pra sair agora, nas próximas semanas? Pois é, essa é uma dinâmica nova que eu quero testar aqui junto com vocês e claro, vocês vão me falar se isso tá funcionando ou não, se faz mais sentido pra vocês ou não a gente trabalhar desse jeito. Todas as expressões, vamos pensar em phrasal verbs, vamos pensar verbos um pouquinho diferentes, vamos pensar idioms, que são as expressões mesmo, frases completas que a gente pode usar, alguns pontos de gramática. Tudo isso eu quero tratar em pequenas aulas separadas, pra que eu possa trazer mais exemplos pra vocês e pra que vocês possam ver um pouquinho melhor como é que funcionam essas expressões e que vocês consigam tirar elas desse contexto da música e colocar num contexto de vocês, porque isso que é o que mais importa, você usar essas expressões no seu contexto, não adianta nada só ver na música e não usar. Então, a minha parte eu vou fazer aqui de mostrar pra vocês vários exemplos em várias músicas diferentes. Agora, você também vai ter que fazer aí um pequeno esforço e aplicar isso no seu dia a dia. Beleza? Aproveita, aproveita. Você tá aprendendo inglês com as melhores músicas do mundo aí, as músicas que você mais gosta, os artistas que você mais gosta. Então, aproveita, vamos lá. Então, sem muita enrolação, vamos falar dessa primeira expressão aqui, que é in a flash, que aparece lá pelas tantas e aparece na seguinte frase. It came in a flash. Veio imediatamente. Olha quantos exemplos, quantos sinônimos que eu coloquei aqui pra in a flash. Algo que acontece imediatamente, rapidamente, de imediato, em um instante, em um piscar de olhos. Ainda pode ser em uma fração de segundo, se bem que pra isso tem uma expressão própria. Mas olha só, aqui eu coloquei dois exemplos. Get over here in a flash. Vem cá imediatamente. Você quer chamar alguém e quer que essa pessoa venha rápido em um flash? Então, get over here in a flash. Vem cá imediatamente. It happened in a flash. Aconteceu em um piscar de olhos. Algo que acontece muito rápido. Perceba esses exemplos. São dois casos que você pode usar no seu dia a dia, no seu cotidiano, hein? Vamos ver o exemplo de música em que essa expressão é usada. In a flash. Então tá, vamos lá. Deixei aqui pra vocês conseguirem ver e lembrar o significado. O Leonard Skinner, numa música chamada Rock in Little Town, diz assim... Step on a gas, gone in a flash. Step on a gas quer dizer pé no acelerador, né? Vai pisar na gasolina. Step on a gas. Gone in a flash. Gone é partiu. Foi embora. Sumiu. Gone in a flash. Partiu num piscar de olhos. Partiu num instante. Próxima, vamos ver. A próxima a gente tem aqui The Jacksons. The Jacksons tem uma música chamada Different Kind of Lady. Olha só o que eles falam. If you want me, se você me quiser, I'll be there in a flash. Eu estarei aí em um piscar de olhos. Estarei aí imediatamente. I'll be there in a flash. Próximo exemplo. A gente tem aqui o Paul McCartney. O Paul McCartney, na música chamada Ever Present Past, ele diz assim... It went by. It went by in a flash. Esse it went by quer dizer algo que passou. Então, ele está falando assim... Passou. Passou num piscar de olhos. It flew by. It flew by in a flash. Passou voando. Passou voando em um piscar de olhos. Flew by in a flash. Legal, né? Então, fica aí com essa mini aula sobre essa expressão. Anota esses exemplos e tenta aplicar isso no seu dia a dia. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.